Vem me amar Vem me amar Quero teu amor só, só pra mim Vou te ensinar Quero teu olhar vidrado em mim Quero um coração apaixonado Tanto escravo desse amor Se entregue todo dia, noite, dia Seja onde for Fica comigo Me dá teu amor Depois desse beijo Se você me chamar Juro, confesso que eu vou Fica comigo Me dá teu amor Depois desse beijo Se você me chamar Juro, confesso que eu vou Vem me amar Vem me amar Quero um coração apaixonado Todo escravo Todo escravo desse amor Se entregue todo dia, noite, dia Seja onde for Fica comigo Fica comigo Me dá teu amor Depois desse beijo Se você me chamar Se você me chamar Juro, confesso que eu vou Depois desse amor Depois desse beijo Se você me chamar Juro, confesso que eu vou Juro, confesso que eu vou Fica comigo